Pessoal, uma dica aí para quem vai cultivar brássicas que formam cabeças. Exemplo, couve chinesa, que é essa que tem na minha mão, repolho, couve-flor. É sempre interessante a gente fazer o monitoramento desde o início da produção, monitoramento de pragas. Aqui a gente teve um caso de uma lagarta que começou a atacar a planta de dentro do miolo para fora. Então isso aqui por que acontece? Porque a gente quando vai utilizar um produto e ele for o modo de ação dele de contato, a gente acaba não conseguindo ter uma eficiência para fazer o controle dessa praga. A gente pode monitorar ela e fazer o controle na fase adulta, na fase de mariposa. Pode ser utilizado os produtos biológicos, que tem dado bons resultados, mas é sempre importante a gente manter rígido o controle, porque depois que forma a cabeça, quando a gente vai fazer uma aplicação, o produto acaba não pegando na praga. Então isso aí prejudica, a gente começa a ter problemas de dentro para fora da planta que a gente não consegue fazer a visualização. Nesse caso aqui é uma couve chinesa que não está própria para consumo, justamente porque ela teve esse ataque e danificou toda a parte interna do material. Isso aí causa perdas, prejuízos de produção para o produtor que trabalha com couve chinesa ou repolho também. Então é importante manter sempre atento o controle e o manejo das pragas. A rotação é uma alternativa que tem sido utilizada durante muito tempo e também bastante eficiente, porque as pragas normalmente que atacam uma certa espécie de plantas, outras elas não vão atacar. Então isso aí acaba que a gente mantém essa rotação, tirando esses materiais para a praga não ficar dentro da área e acabando a gente conseguindo controlar de uma forma mais efetiva. Estratégias para controle de pragas, a gente tem utilizado bastante o uso de biológicos, que são princípios ativos que atacam tanto a parte na fase de lagarta como também a fase de adulto. São produtos que a gente utiliza que vem trazendo bastante resultado para nós e em relação aos quebra-ventos, ele tem uma tendência a ser mais efetivo em relação a fungos. Fungos ele tem uma eficiência um pouco melhor. Pragas elas acabam se mobilizando, indo de uma área para outra e a gente não consegue ter um controle mais efetivo dela também. Mas o uso de produtos biológicos, iscas, cola adesiva também para fazer o controle do inseto adulto tem trazido bastante resultado positivo para nós. Plantas repelentes é uma boa alternativa para o produtor orgânico. A gente aqui na estação tem utilizado algumas plantas para repelência na volta das estufas, mas no campo em si não. Aqui a gente trabalha de uma forma mais concentrada em produtos biológicos que sejam de fato efetivos no controle desses insetos sendo adulto ou na fase de lagarta. Obrigado. Obrigado.